Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. Oi, eu sou a Tia Graça. E estamos aqui no canal Família Velhote. E mais um vídeo da nossa viagem para os Estados Unidos. Hoje iremos provar esses doces, essas balas gigantes que a gente encontrou aqui. Será que elas são boas, Tia Graça? Eu acho que a mais gostosa, apesar de eu gostar muito de balas gelatinas, mas essa moeda aqui me chamou muita atenção. É verdade, porque a gente sempre vê lá no Brasil aquelas moedinhas de chocolate que tem em todo lugar, né? Mas essa daqui é uma moeda, uma mega moeda, gigante mesmo. E parece que ela é feita de ouro e a embalagem é bem resistente. E tu, Novote, o que tu achou das balas que tu mais gostou, assim, olhando? Eu acho que as de gelatina vão estar melhores. Eu acho que essa de Coca-Cola deve ser muito boa, porque ela é um pouco assim, como é que é o nome? Como? É a Zeda que fala? É, é, né? A Zeda. É a Zeda, né? É a Zeda, é isso mesmo. Será que ela é a Zeda, Lani? Não, eu acho que tem pouca a Zeda. Eu acho que não é a Zeda, não. Eu acho que é, mas assim, um pouquinho só, não é não? Não sei, acho que não. Mas se for, eu vou gostar. É, vamos experimentar aí no final. A gente vai dizer qual foi a nossa preferida, ok? Então, deixa o like, é muito importante. Se você sabe que a gente prove mais coisas aqui dos Estados Unidos, comenta nos comentários o quê, né? Então, bora lá? Bora! Vamos começar por essa bala de gelatina gigante de unicórnio. Que dá pra umas 10 pessoas. Dá pra 10 pessoas. Vamos lá. Ela tem várias cores, né? Será que são sabores diferentes? Não sei. Eu acho que sim. Bem que essa gelatina assim branca, não é muito boa, né? É, eu prefiro aquelas transparentes, sabe? Porque tem aquelas balas de gelatina asfines que não são transparentes, e aquelas que são transparentes. As que eu mais gosto são transparentes, né? Olha aqui. Mas é aqui, porque é muito bonita, é? É verdade, bem bonita. Deixa eu puxar aqui, galera. Já pensou se não é bala de gelatina? É marshmallow? Não, tá escrito gummy. Ah, é verdade. Olha aqui. Nossa, é bala de gelatina, galera, ó. Olha aí, Tia Graça. Quer ver? E do cheiro é muito bom. Muito bom o cheiro. Eu vou querer essa parte vermelha. Então, ó, como Tia Graça começou, ela vai dar a primeira mordida, a gente vai falar assim. A Tia Graça começa dando a primeira mordida, depois o novote, depois eu. Aí na próxima, o novote começa, depois eu, aí vai alternando. Mas é pra, tipo, experimentar e já dar nota? Não, só dizer assim, é boa. É, pode dar nota, vai. Tia Graça. Tirou o chifre do unicórnio, galera. Não deu pra pegar o vermelho. Tia Graça deixou, virou um cavalo, ó. Temos aqui um cavalo, ok? E aí? É boa? Boa. Boa? Que nota, Tia Graça, mais ou menos? Olha, muito gostosa. Apesar, eu falei que é essa branca, mas é muito boa. Eita. Assim, o que é que eu vejo? Que o sabor passa tudo igual, mas o todo não trocou mesmo. Então vai, no rote. O cheiro de gelatina, assim, de morango. Muito bom. Eu vou dar a nota 8,5. 8,5? Ó, foi bom. Nota 8,5 dá pra passar de ano. Então, tranquilamente, tranquilo. Coitado do unicórnio, galera. Já tá sem a... Como é que chama? A crina? É a crina que fala. A crina, acho que é tudo isso aqui, ó. É, então já tá. Pega essa lágrima aqui, ó. Não, eu vou pegar a verde, ó. Que é a minha cor preferida. Então. Eu gostei. Muito boa, né? Boa mesmo. Só que eu acho que o sabor poderia ser um pouco mais forte, mas é boa. Eu compraria, ela não deixa ir pra comer, assim. É, muito bom, muito bom. Eu dou nota 7. Eu senti o gosto de limão. Limão? É porque acho que o verdinho aqui... Hum, hum. Será que tem um sabor diferente? É, o amarelo que tinha aqui, o larantinha, não deu pra sentir muita diferença. E eu gostei porque essa parte branca tem um sabor também bom, né? Eu dou nota 7. Eu dou nota 8. Eu dou 8,5. Gostei muito. Então. É. Foi aprovada, né? Essa aqui é boa. As novas foram boas pra isso aqui, né? Beleza. Agora vamos pra segunda bala gigante, que é... Coca-Cola. Um litro de Coca-Cola ou de refrigerante de cola, porque... Não sei, né? Vamos abrir. Acerta um cílo pra provar. Olha, galera. Vai virar mais de 10 pessoas. Olha aqui atrás. E é transparente. Tu lembra que tinha uma filha que era desse formato? Aham. Só que parou de vender, né? É. São mil, né? Bala de gelatina de Coca-Cola, eu gosto. Mas era uma pequenininha. É. Eu lembro que outra vez eu comprei uma de tubarão, só que eu não achei um tubarão dessa vez. Mas é um pacote grande, meu amor. Ah, grandona, né? Tá muito resistente. Tá resistente demais. Tá muito ouro, né? Vá lá, Novote. Pode usar força, Novote. É porque a gente... Tô pulando. É. Tá lisa a mão. É, tá lisa a mão. E aí, bora. O negócio tá difícil, hein? Cadê? Bora. Até que abriu só a tesoura. É. Ah, prontinho. Deu certo. Novote foi logo muito braço. Novote? Velhote. Olha... Ah, tá. Tem uma embalagem aqui, ó. Já senti. Essa aí eu acho que vai... Ah, galera. É uma... Muito linda. Garrafa de refrigerante transparente de cola. Sabe o que eu lembrei? Hum. Um doce que fazia na minha infância, que era chamado de puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. E é feito com o quê? De açúcar? De açúcar, de mel, da rapadura. Nordeste. Sabe o que é do Nordeste? Sabe o que é isso? Vocês conhecem esse doce? Comenta aí também. Então, Novote. Faça as honras e seja o primeiro a experimentar. Eu acho que tem... Será que tem sabor diferente onde tem as cores? Acho que não. Acho que deve ser tudo Coca-Cola. Eita, amor. Deu um pedaço da garrafa, galera. Agora a garrafa tá assim. Tia Graça. E aí, bom? Bom? Gostei mais dessa. Vamos ver. Tudo muito bom. Oito e meio. Oito e meio? Gostei dessa. Muito boa. Tia Graça. Quanto a Tia Graça feita na nota, eu vou... Dou oito. Eu gostei mais da outra. Tio Gui. Hum. Hum. Eu achei essa com sabor mais forte do que a outra. Mas a outra... É. Porque gosto é muito pessoal, né? Essa daqui eu já não gostei muito, não. Você? Gostei mais da outra, é. Tá vendo? Eu preferi essa. Engraçado. E o Velho, a gente disse que gostava mais delas que são transparentes. É, mas essa daqui eu não sei. No gosto do final, eu achei que não gostei muito, galera. Mas não, Vod, essa aqui branca me surpreendeu, porque o sabor é muito bom. Também achei, galera. Eu vou dar nota sete pra essa daqui. Eu gostei mais da de unicórnio. Então, é. Eu pensei que eu ia gostar mais das transparentes, só que não. Mas agora, bora pra próxima. Próxima bala, agora vamos pra essa minhocas. Tem aquelas minhocas finis, que são pequenas. Essa daqui é uma minhoca gigante. Olha! E aí, será que é boa? Agora, as da finis, aquelas minhocas pequenas que tem, são as mais gostosas. É, as de unicinho. Eu também gosto, galera. É verdade? Será que tem o mesmo gosto? É parecido? Porque a de Coca-Cola, eu preferia as que tinham lá no Brasil, as pequenas da finis, né? Mas essa daqui eu não gostei muito. E tu não pode? Eu gostei da de Coca-Cola. Eu acho dos dois. Na menorzinha dessa grande também, pra mim, são muito boas. E tu, Tia Graça, preferiu qual? A da Coca-Cola de lá ou da aqui? Eu não me lembro muito da Coca-Cola de lá, sabe? Eu geralmente sou da Coca-Cola, o elicinho, é... É, então... É aqueles... A dentadura, que é muito boa, né? A dentadura, é a minha preferida, a dentadura. É, ela é um pouco, não é transparente, mas é boa. Deixa eu arrumar um negocinho pra abrir bem, que eu não digo. Então, olha aqui essa. Parece um caracol. Ela tem várias cores, né? Eu acho que ela é de abacaxi com blueberry, né? Olha, galera. E é igualzinho, né? Eu vou querer provar, velhote, dessa parte laranja. Vocês podem escolher qual parte vocês querem provar. Olha, eu vou mostrar aqui, ó, o tamanho. Mas é uma corda. É, uma corda, galera. Ou um, tipo, sei lá, alguma coisa assim. E, ó, o Novote começou experimentando. Tia Graça experimentou. Agora sou eu, então. Vai no verde. Vou no verde, né? Minha preferida é um verde meio cor de mar. O que? De limão? Ah, é verde mesmo. Pensava que era azul. Eita! Puxou, Rorri. Eu acho que isso aí é boa, hein? Hum, bom. Muito bom. Eu acho que essa aqui vai ter a maior nota. Não sei porquê, eu tô... Tô sentindo isso. O cheiro tá muito bom. Ela me lembra framboesa. Apesar de ser verde. Uhum. Mas é verde ou é azul? É um verde azulado. Eu acho que só... É verde é que é quando mistura com amarelo. Nota 9. Ixi. Vai, Tia Graça. Vou na amarela aqui. Vai na amarela. Vamos ver. Ok, ó. A minhoca já tá despedaçada. Eu gostei muito. Essa aqui é a minha preferida até agora. Boa. Boa? Que nota, Tia Graça? Do 8,5 também. 8,5 também? Ok, Tia Graça tá só no 8,5. Tipo aquela professora bem que só dá 8,5. Mas pelo menos dá pra passar de ano, né? Deu 8, 8,5. Eu não, tô falando que eu dei 7 também, galera. Então 7... A nota mais baixa foi a minha. Eu dei 7 e 8,5. Vai, agora eu não vote. Essa aqui eu ia dar um corrente pelo máximo e gostei. Talvez esse aqui tenha outro sabor, né? É. Aí a gente escolheu cada um por uma parte. Essa é o que? De limão? Mas eu acho que é laranja. Laranja? Não. É abacaxi, não. Eu não sei o que eu não provei, galera. Então não tem como saber se é laranja ou abacaxi. E essa aqui é o que? Eu acho que é framboesa. Mas eu gostei. Dei nota 9. Essa me decepcionou um pouco. Sério? Porque eu esperava mais. Eu gostei. Mas é porque tu tá comparando com a Fim, né? E a Fim tem todo sabor. Eu vou dar nota 6,5. Eita! Porque essa aqui eu esperava muito e eu não gostei muito. Essa daqui será que ficou reprovada na opinião do Novart? Porque 6,5 dá pra passar ou não? A média é 7. É, a média é 7. E o Vot. Reprovou a minhoca gigante, então. Dei 9, que eu gostei mais. É porque vocês provaram talvez a parte pior, né? É, mas eu achei boa. Tinha graça, deu 8,5. E no Vot. 6,5. 6,5. Agora vamos pra próxima. E a serpente! Deixa eu puxar aqui, galera, que ela é diferente, a embalagem. Eita! Tem que abrir. Quase que não sai. E tem que ir? Tem aí um jeito? Tá meio que grudado, eu vou puxar aqui com o dente. Esse aqui acho que dá pra umas 20 pessoas. É a maior até agora, hein? Um pedacinho. Uhum. Deixa eu puxar aqui. Vou tentar. Eita, galera, agora esse plástico aqui que ficou difícil de sair. Chegou de plástico ainda? Não, dá pra tirar agora, vai. Que é outra embalagem, é melhor, né? É a serpente, aquela da... Aquelas que tem esse... Muito perigosa, como é o nome dessa aqui? Coral. Coral, não. Essa aqui, ó. Naja! Naja, é isso mesmo. Eita, galera, ó. Tamanho. Agora, Tia Graça vai começar mordendo. Depois, no Vot e depois eu. Vai, cada um morde de um lado. Olha, gente, eu acho, assim, a minha expectativa é que ela... Que não é muito boa, porque eu não gosto desse assim, que não é transparente. Sabe o que me lembrou, assim, o cheiro e também a aparência? Aquele beijo, não tem? Ah, minha. Da Fini, né? Lembra muito. O cheiro é muito bom. Então, bora fazer assim, a gente... Os três mordem de uma vez. Bora lá? Três, dois, três. Pegando os dois sabores aqui. Três, dois, um, valendo. É recheado, vermelho, ó. Hum. Me lembrou a dentadura. Deixa eu ver. Olha, eu acho que eu vou, pela ideia da Tia Graça, eu vou dar oito e meio. Eu vou dar nove, porque essa foi a minha favorita. Sério? Eu dou sete. Sete? Lembra muito a dentadura que é a minha favorita. Olha como o sabor, o gosto é uma coisa diferente, né? É verdade, pessoal. Eu já não gostei muito dessa. Ó, dentro, não sei se dá pra ver aí, é recheado mesmo. É recheado, ó. É boa. Por isso tem essas sombras brancas, assim, né? É, acho que são vários sabores misturados. Então, oito e meio, sete, deu nove. Agora, vamos pra última, que é a moeda de chocolate gigante. Finalmente, a moeda que todos estavam esperando. Quem tá ansioso aí pela moeda? Eu! Eu adoro chocolate, então. É, eu gosto muito de chocolate, mas eu gosto muito de bala gelatina. Só mais assim, a aparência é muito legal. É muito bonito. Porque chama muita atenção que é uma moeda gigante, né? Só porque é uma moeda pequena, né? Eu tô com medo de quebrar essa moeda. Acho que aqui tem um adesivo, né? Não, mas aqui, até que fez frio hoje, né? Então... Não tá mole o chocolate, então... Vamos ver, galera. Será que tem um biscoito? É crocante? Não sei. Pode ser, né, gente? Pode ser. Todo mundo com tanta surpresa. Eita, olha aí. Ó, tô puxando, galera. Aí, aí, aí. Olha! Sabe o que é que eu tô imaginando? Assim, que vai ser um chocolate meio amargo, muito gostoso. Será que vai deixar... Espero que eu não fique decepcionada. Espero que não decepcione ninguém. Eita. Assim, coisa de chocolate é difícil decepcionar, né? É. A não ser que seja um chocolate muito... Rui! Assim, tem um esquinho muito adocicado, que não tem nem gosto de chocolate, né? Verdade. Ai, ai, ai. Tô com medo de quebrar essa moeda, galera. Não posso quebrar. Calma. Aê! Olha o símbolo aqui. Magia e... É a moeda americana, né? E o cheiro. Olha o cheiro. Todo mundo cheirando aí, vai. Eu acho que é boa, hein? Acho que é boa. É o quê? Pelo cheiro. O que é isso aqui? Half dollar. É tipo, de 50 cents, eu acho. Uma moeda de 50 cents. Vai, Nuno. A gente não bate agora. Depois Tia Graça, depois... Vai, Tia Graça. Agora eu... Nota 10. Muito bom. 10. Super aprovado. Não tem como não ser 10. Muito bom, hein? O chocolate é muito bom. De primeira. De primeira. E... Não tem muito açúcar. O sabor do chocolate maravilhoso. Dá? A gente pode repetir? Pode. O meu, acho que nota 10 também. E o meu preferido foi a moeda. E de vocês? Eu também. Você já viu isso? Tá bem? A moeda. 10. Então, finalizamos todo mundo com a moeda preferida. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau! Tchau! Tchau!